Ah, é melhor fugir. Dardo de choque. Fiquei retido na mata em geral, mano. Só me dá o cover agora. Boa, é isso. Confiei, confiei muito. Ah, rei nessa costa, sim. Tá meado, tá meado. Confiei muito, confiei muito. Atrás do bomb. He Altar. Deboa, 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 deboa. Abriu o bomb, abriu o bomb. Ah, mano. Mais um bomb, mais um bomb. Atrás do bomb. É até um inimigo. Bangar, 3, 2, 1. Nice, esse bang, velho. Cell, cell. Boa. Tem res? Não. Boa. Peguei cell. Tem um bomb. Tem cell, tem cell. Essa bang veio do... Ah, mais da smoke, velho. Pode ter passado. Pode ter passado o bomb. Mano. Olha o bomb aí. Aí. Nesseu. Boa. Isso, tomei o live. Não se mete comigo. Não se mete comigo. Finalizei. Nossa, Spike no chão. Último jogador vivo. Oitenta. Tem três chocando a Spy. Setenta da reina. Você não é nada. Setenta da reina, boa. Ameada, ameada. Calma, calma. Tem bolinha pra passar pro combo. Ai, ai. Boa. Eles não são nada. Pega, sal. Pega, sal. O bot mais aleatório da minha vida. A rodinha é minha. Vez pra mim. Esta é um inimigo. Mamentável. Mamentável. Este tá com dez de vida agora. Joga aí. Eu não tenho arma. Veio os porra. Isso é uma surro. Arrra pá 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 pá. Tem o meio. Vem vindo, vem vindo, vem vindo. Tem mais um B. Tem brim-brim. Nossa, vai vai, vai, vai. Vou voltar, não vou voltar, não vou. Nice, rapaz. Vai tá certo isso aí ou costa. Lá vai cara. Eu vou rotacionar meio. Um ainda. Peguei a base aqui pra nós. Peguei a base. Dois, 3x2. Deve tá aí o Sova, mano. Que isso, ele tá no A, mano. Ele tava aqui dentro, fi. Ele tá no A, o cara falou, mano. É, o Brin tá no gol. Meio. Tem ult, risco, eu garanti. Ai, ele abriu o Relajão aí, não. Peguei um. Dá pra voltar a spy, hein. Os dois, os dois. Ah, mano, olha esse moleque, velho. Peguei um inimigo. 3x2. Claro, claro. Ele tá ultado. Dois aqui na parede. Pô. Aí, ele deu bom, eu acho. Smocou a boca aqui. Cobertura, cabelo. O drone, amei. O drone, amei. O drone, amei. O drone, amei. Dois bombas. Dois bombas. Três bombas. Menos cem da, da reina. Cobertura, cabelo. Boa. Aaaaaaaaah. Brabo. Aí. Porra, homem. Aquilo foi sinistro.